Olá filhotes, hoje é o décimo dia e hoje eu quero agradecer todas essas mães maravilhosas pela missão, pela vida, muitas delas acabam sendo mãe 10, 20 vezes do mesmo filho então eu quero agradecer hoje toda essa bondade e agradecer a um orixá principal, que é Nanã que é a mãe de todos, cultuada no candomblé e na umbanda como um dos orixás mais velho e que nesse dia cobrimos Nanã de muito amor, de muito carinho e de muita compaixão e agradecer também as mães que infelizmente desencarnaram essas mães que devido a toda essa confusão de terra também teve desencarnes e as mães ancestrais, as preta velha, a vó Sinhá, a vó Maria das Candeias minha amada mamãe Oxum, minha amada mamãe Ansan a Iemanjar, a todas essas mães maravilhosas que temos por ela respeito e gratidão Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome que venha nosso ao vosso reino, que seja feito a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofências assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nossos pecadores agora é na hora de nossa morte Amém Conceda-me, meus bondoso preto velho aí vocês pedem a graça através dessa intercessão junto à Santa Virgem Maria Santíssima Mãe de Deus e de todos nós dai-me, meus preto velho um pouco de vossa humildade de vosso amor e de vossa pureza de pensamentos para que possa cumprir a minha missão na terra seguindo todos os vossos exemplos de bondade louvada seja todas as santas almas benditas tenham piedade de nós assim seja e assim será Olá, filhotes essa mironga aqui do café vocês já conhecem é uma mironga que eu já venho há anos cultivando ela e com muito amor e carinho mas a mironga maior, filhotes vai ser agora no dia 28 de maio que não só a mironga do café mas a mironga das ervas a mirongas do fumo de corda do cachimbo do bom fogão a lenha da cinza da brasa acesa pegada na mão e trazendo aí toda uma mironga de preto velho nesse ritual eu vou estar ensinando para vocês mirongas assim vamos dizer do fundo do baú aqui do pai Benedito mas que vai estar sendo entregue para vocês aí com muito mas com muito prazer então filhotes não percam nesse dia 28 de maio num ritual com a regência do meu amado pai Benedito e regido aí com toda essa mironga desse preto velho de tanta sabedoria então se você tem depressão tristeza ou está perdido no meio do caminho ou precisando de uma renovação financeira de uma renovação mental auxílio familiar é o que ele mais atinge é o núcleo familiar família auxílio familiar preto velho ele é luz ele é caminho mas Vandinha ele é um preto velho ele tem ele pode me ajudar financeiramente ele pode me ajudar na minha empresa sim não só por ser um preto velho ele carrega o que? o conhecimento a magia e a força aí de uma grande evolução espiritual e ele também sempre diz a mim a saúde filha ela tem que estar completa não só no financeiro a saúde espiritual a saúde amorosa a saúde familiar então peça nesse dia 28 uma saúde inteira por completa na tua vida o Pai Benedito ele é minha vida ele é minha compaixão ele é meu respiro ele é um ser de muita luz de muita força aonde ele me guia e me guiará eternamente até a minha velhice e eu sou muito grata por ele por tudo nos momentos difíceis nas provas vivas que ele me deu então hoje eu quero agradecer a faculdade que ele me deu então ele me deu 10, 20, 30 faculdades e também me deu a penitência a ponto de vender as minhas coxinhas pelas ruas afora voltar com o pé cheio de lama mas com orgulho muito grande que é a minha fé a minha fé nunca foi retirada de mim um beijo grande e saiba meu preto velho que eu te amo muito muito, muito, muito e sou muito, eternamente grata por toda a vida que você me deu e por toda a vida que você continua dando aos meus filhos gratidão eterna e aí e aí